Olá pessoal, você é estudos no Canadá e não me conhece? Eu sou a Liza Mori. Então vamos lá para esse videozinho de domingo. Como vocês viram aí no título, hoje eu vou falar um pouco sobre o jardim de infância aqui na Suíça. A minha filha, ela vai fazer 5 anos agora em setembro, e ela irá começar o jardim de infância, a escola oficial, o ensino obrigatório aqui no país. Então vamos lá porque esse ano eu vou ter muita coisa para poder contar sobre a escola. E lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e fique por dentro dos próximos vídeos. Dê o seu joinha, seu like, que é muito importante, deixe seu comentário aqui embaixo. Uma sugestão de vídeo também, que para mim é muito importante, que assim eu consigo fazer vídeos de acordo com o interesse que vocês estão querendo acompanhar aqui do país. Vamos começar com algumas coisinhas bem básicas, um resumão do ensino obrigatório aqui no país. Ele se começa a partir dos 4 anos de idade, que é o nosso jardim de infância. E o jardim de infância, ele é por 2 anos, o jardim 1 e o jardim 2, que aqui eles se chamam de 1 haste e 2 haste. 1 H e 2 H. E se começa a partir dos 4 anos de idade, até completos, até um período do ano, até, se não me engano, até o dia 31 de julho. A Alicia vai começar esse ano quase com 5 anos, praticamente com 5 anos, que ela vai começar a escola dia 29 de agosto, e no dia 23 de setembro ela irá completar 5 anos. Se ela tivesse completos 4 anos no ano passado, até julho, ela teria começado o jardim de infância já no ano passado. Esse ano seria o segundo ano dela no jardim de infância, que são 2 anos de jardim de infância obrigatórios. E tem a possibilidade também, se eu quisesse, eu poderia ter colocado a Alicia para começar o ensino obrigatório, o jardim de infância, só no ano que vem. Então tem essa possibilidade. Se os pais acharem que a criança está muito nova, para poder começar o ensino obrigatório, começar o dia de infância, os pais podem avançar mais um ano sem escola. Então pode prorogar para o outro ano. Só que aí tem que fazer tudo burocraticamente, escrever uma carta explicando para a escola, para a comuna, tudo direitinho. Não, esse ano minha filha não irá para a escola, ela irá começar só no próximo ano. Tem pais que fazem isso. Tem pais que não. Eu acho que com quase 5 anos, já é uma idade boa para minha filha começar o jardim de infância. Meus sobrinhos também começaram na mesma época, com 4 anos, 4 anos e meio. Então, esse é o basicão do início do ensino obrigatório aqui no país. E uma outra coisa, eu não preciso ir na escola, ver vaga, procurar vaga, não só no Brasil, como em vários outros países. Não. Aqui na Suíça, chega na minha carta uma cartinha da prefeitura dizendo que minha filha já está apta para poder começar a escola obrigatória e dizendo, já marcando o dia da reunião com os responsáveis. Antes de começar o ano letivo, para a gente foi agora em janeiro, e lá se explica tudo direitinho e depois a gente começa a receber coisas em casa da escola, comunicando algumas normazinhas, né? Eu postei tudo aqui no canal, tem tudo aí, se vocês deram uma pesquisadinha, está tudo por aí. Teve a reunião com os pais um dia à noite e depois teve agora em 5 de junho, eu levei a Alícia na escola para poder conhecer a professora. Isso tudo chega no cartinho em casa, marcando o encontro para a Alícia conhecer a professora, alguns coleguinhas que estão lá na sala, a turminha que ela irá frequentar e tudo. Depois disso tudo, chega aqui em casa esse livrinho com algumas normazinhas também de como é o jardim de infância, como será tudinho, os dias de aula, tudo direitinho. E depois chegou também esse dossiê aqui, o mascote da turma da Alícia vai ser esse bichinho aqui, que eu esqueci o que é, com algumas coisas que a gente tem que preencher, assinar, mandar para a escola e outras eu terei que levar para a professora no primeiro dia de aula dela. Então eu coloquei meu óclinho para poder ler algumas coisinhas para vocês aqui, tudo direitinho. E esse aqui é um livrinho de informação. Vem dizendo os horários escolares, os horários que a Alícia terá na escola, o horário que pega, o horário que sai, tem dias que ela vai na escola, ela não só na parte da tarde, não irá de manhã. No primeiro ano da vida de infância, a Alícia só terá um período de aula, ou de manhã, ou na parte da tarde, e terá um dia de folga, que ela não irá à escola. A partir do segundo ano da escola, segundo ano do jardim, as crianças começam a ter aulas de manhã e de tarde. E um dia só, que elas terão só na parte da manhã, e não terá na parte da tarde. Isso é no cantão do Friburgo todo. Então a Alícia terá três dias, três dias na parte da manhã, aula, um dia só na parte da tarde, que será o dia que ela vai fazer a educação física dela. E vai ter um dia de folga. Esse é o horário dela do primeiro ano do ensino obrigatório. Já alguns, os feriados e os dias de férias, que ela terá durante o ano letivo 2019 e 2020. 2020, nesse livrinho, mas no site da escola, tem dos próximos dois ou três anos, já no site da escola. Então se eu programar uma férias, umas férias, que o meu marido vai viajar para algum lugar. Daqui a dois anos, é só entrar no site da escola e ver os dias que ela terá de folga prolongada ou de férias já da escola. Tudo certinho lá no site da escola. Super organizado isso. Você pode programar as férias até daqui a dois ou três anos. Isso aqui dizendo, olha, o calendário dos próximos anos escolares já está no site. Os parentes, os pais, verem como vai se organizar para férias com as crianças. Isso que eu estou falando tudo em relação ao cantão de Fribourg, porque tem diferença de cada cantão faz as suas organizações escolas, suas normas para escolas. Em Berne, eu sei que começam as férias uma semana antes daqui da Suíça, daquela parte francesa, daqui do cantão de Fribourg. E eu sei também que eles começam a escola uma semana antes daqui do cantão de Fribourg. em relação a situação de crianças para poder viajar com os pais ou vai para alguma atividade, alguma coisa, pedir liberação da escola, eles são extremamente rígidos em relação à liberação de criança, à falta. Porque a criança amanheceu com febre e tudo, eu posso ligar para a escola de manhã, para a professora e avisar que a criança está doente e não irá à escola. Então, tudo tem que se avisar. A partir de cinco dias de falta, por razão de saúde, é exigido um certificado do pediatra da criança. Em relação a esportes escolares, esporte com a escola, aqui no cantão de Fribourg, as crianças têm natação, têm patinagem e têm esqui também. Só que a partir do segundo ano da escola obrigatória, a partir do segundo ano do jardim, elas irão fazer essas atividades juntas com a escola. Então, a lista, esse ano, ela não irá para a piscina, não irá para fazer esqui, nem patinagem, patinar com a escola, porque é a partir só do segundo ano. E ensino religioso, aqui no cantão de Fribourg, também tem umas regrinhas. É a partir da primeira série, que é o terceiro ano da escola obrigatória. Então, por enquanto, a lista não irá participar de ensino religioso, só a partir do terceiro ano. E uma coisa bem bacana que tem aqui na Suíça é que as crianças, antes de começar a escola obrigatória ou no primeiro dia de aula, já tem que levar para a escola o controle dentário com o seu dentista e um controle, um atestado, médico, se a criança está bem, o estado de saúde das crianças. a Alícia já frequenta a dentista desde o ano passado, a Alícia vai ao dentista, então vou ter que ligar ainda para a dentista dela mandar para a gente um controle, um atestado que ela frequenta o dentista, que está tudo bem com a saúde bocal da Alícia e irei fazer o mesmo com a pediatra da Alícia. E a escola, ela é proibida de dar algum medicamento para as crianças. A partir de 2016, a escola recebeu uma nova diretriz em relação à medicação de crianças na escola, mesmo se os pais levaram o medicamento, é proibido. Se ele estiver doente, ele precisar de continuar a medicação de três em três horas, de quatro em quatro horas, a ava na escola é horário de dar pelo menos uma medicação para ele, quando ele chega em casa ou dou outro. A escola não pode dar. Pode somente fazer os primeiros socorros, alguma coisa, ou se a criança vomitou, alguma coisa, limpar a criança. Fora isso, é proibido. Desde 2016, a medicação para as crianças na escola. Uma coisa que eu gostei muito, que vai seguir mesmo o ritmo diante do maternal, porque minha filha ela frequenta o maternal, frequentava o maternal até de férias, que a escola sempre aconselha a levar coisas saudáveis para as crianças. Nada de coisa gordurosa, se colocar um lance saudável para as crianças e nada de suco, nada de refrigerante, nada para as crianças, porque a escola vai ceder a bebida. Acredito que seja água, porque no maternal é água que eles dão para as crianças. As crianças não precisam de outra coisa, a água é saúde, a água é saudável, nada de coisa gordurosa para as crianças. Sempre falam lá no maternal, de preferência, uma fruta. E uma outra regra também, que as crianças só podem estar na porta da escola a partir de 15 minutos antes do horário permitido. Então, exemplo, a escola, as aulas começam sete horas, então as crianças têm que estar na escola 15 para as sete, porque 5 para as sete elas vão entrar se dirigir à classe, à sala de aula. Antes de 15 para as sete não se pode ter criança parada lá em torno da escola, porque tem pais que falam passar lá 20 minutos antes, 25 minutos antes, porque eu estou indo trabalhar, isso é mais para os pais que trabalham, eles estão indo trabalhar, então deixa ele lá, daqui a pouco, 5 minutinhos depois vai até chegando umas coleguinhas, eles não vão ficar lá sozinha, não é só 5 minutinhos, não, isso é proibido, é considerado como abandono de capaz. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado um pouquinho de como é a visão de infância aqui na Suíça, as coisas que estão com um pouco das burocracias em relação ao ensino obrigatório aqui na Suíça. Se vocês têm algumas dúvidas ou querem saber mais algumas coisinhas, deixa aí na indicação desse vídeo, aí na descrição desse vídeo, alguma sugestão de alguma coisa que vocês querem saber um pouco mais sobre a escola, e um ensino obrigatório aqui no país. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Estou no Instagram, arroba lisa mora e vida na Suíça. Beijo, pessoal, fiquem com Deus, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.